O túmulo do jovem rei Tutankamon Mas onde estão os túmulos pertencentes aos outros membros da família real? A rainha Nefertiti, um ícone quase tão importante como Tutankamon, era também sua madrasta e uma das mais belas e poderosas mulheres do mundo antigo. Onde foi enterrada? As pistas para este segredo encontram-se entre o abundante tesouro de ouro de Tutankamon e podem conduzir os arqueólogos a uma das maiores descobertas do século. Nefertiti, a rainha misteriosa. No início do século XX, o arqueólogo amador americano Theodore M. Davis disse que esperava encontrar todos os anos um novo túmulo. Então, em 1922, com a descoberta do praticamente intacto túmulo de Tutankamon, desenvolveu-se um enorme interesse pelo antigo Egito. Desde essa data, nunca mais foi encontrado nada tão espetacular. Mas muitos acreditam que há mais. Eu ainda digo o tempo todo que você nunca sabe o que é o arqueólogo de Egito, o meu arqueólogo de segredos. E por isso, eu acredito que até hoje nós descobrimos apenas 30% dos nossos monumentos. Ainda, 70% está escondido debaixo do campo. A rainha Nefertiti, a mais enigmática das mulheres egípcias, tem iludido as descobertas durante os últimos 3.500 anos. O seu local de enterramento é um mistério que sempre integrou um dos mais importantes egiptólogos britânicos. O doutor Nicholas Reeves acredita que Nefertiti e outros membros da família de Tutankamon continuam enterrados no Val dos Reis. A sua conclusão é o culminar da obsessão de toda uma vida a desvendar o passado. Quando eu era criança, eu costumava coletar coisões, romãs. Eu costumava-as para o meu museu local, e eu costumava-as para o meu museu local. E por isso, eu costumava-as para o meu museu local. Este é quando todos os meus anos, as pessoas, as pessoas, as pessoas, estavam com um bom tempo. Eu comecei a trabalhar como um voluntário em este museu. Eu acho que eu tenho sempre mais de um armchair arqueologista, para ser honesto, do que um arqueologista. O que eu estou interessado em fazer é cheque-se de verificar os evidências. Eu estou bastante confiante, eu acho, que há pelo menos um mais de dinheiro para ser encontrado no Valor dos Reis. A paixão do Dr. Reeves pela Egiptologia foi encorajada pelo seu mentor e tutor na universidade, o professor John Harris, que imediatamente reconheceu o seu potencial. Oh, e isso é o que eu estou procurando também. Além disso, partilham teorias sobre Nefertiti, que antes eram consideradas radicais, o que os levou a toda uma vida de colaboração. I was impressed from the outset by the fact that here was somebody who was prepared to question, prepared to think. And then laterally, when I really got to know him, I realised that he had a brilliant eye for detail and for antiquities. I mean, if you wanted anybody to go into the Valley of Kings and find small things and realise what their significance was and be able to say surely that's the other half of something that was in tomb 55 or it belongs to that series of things, he'll do it. A investigação que Nicholas Reeves leva a cabo sobre Nefertiti foi inspirada por uma simples pergunta. Como foi possível juntar um tesouro tão grandioso para ser enterrado com Tutankhamon quando ele morreu tão jovem e não houve praticamente tempo para lhe preparar um tubo adequado? É uma história de detetives que levou o Dr. Reeves a percorrer o mundo para apresentar a sua nova e excitante teoria e ganhar apoios. Good night, we have a great pleasure of welcoming Dr. Nicholas Reeves he's former curator of antiquities egipcian at the British Museum and is currently visiting curator at Eaton College so without further ado I'll have him speak to you. Nicholas Reeves espera realizar no Vol dos Reis a maior escavação desde 1922 que pode produzir resultados tão excitantes como a própria descoberta do corpo do jovem rei O ar quente que saía da câmara fazia termelicar a chama mas à medida que os meus olhos se habituavam à luz lentamente comecei a perceber na obscuridade os detalhes da sala estranhos animais estátuas e ouro por todo o lado o brilho do ouro quando Lord Carnarvon incapaz de suster o suspenso por mais tempo me perguntou ansioso vê alguma coisa? as únicas palavras que conseguiu pronunciar foram sim coisas maravilhosas The discovery of King Tath You know the discovery of King Tath made the ancient Egypt as mystery and as magic in the mind of everyone and of course it made the most famous dramatic word Curse of the Pharaohs it came after King Tath and this is why people when you talk about Egypt A maldição dos faraós baseou-se em vários eventos inexplicados, a quando das descobertas em 1922. No mesmo dia em que Howard Carter abriu o túmulo de Tutankhamon, o seu animal de estimação, ganário, foi cubido por uma serpente, a criatura existente na coroa do faraó e que cospe fogo sobre os inimigos. Depois, o patrocinador de Carter, Lord Carnarvon, morre na sequência de uma picada de mosquito. Mais estranho ainda, no momento exato da morte de Carnarvon, todas as luzes se apagam no queiro, enquanto em Inglaterra, o seu cão uiva e morre. Apesar da maldição, Carter viveu até tarde. Passou os últimos dez anos a catalogar os equipamentos funerários de Tutankhamon. Entre estes tesouros estavam as pistas que levariam Nicholas Rives a compreender o que aconteceu realmente durante um dos períodos mais dramáticos da história do Antigo Egito. O Cairo é a maior cidade de África e a capital do Egito. É uma das super-cidades do Terceiro Mundo. E apesar de não existir na Antiguidade, as suas boliçosas ruas e bazares estão repletos de recordações de uma poderosa civilização. Entre contas e bugigangas, avultam as imagens do jovem rei Tutankhamon, de Nefertiti e do seu marido, o faraó Akenaton, o pai de Tutankhamon. Os seus rostos são hoje símbolos do mundo egípcio antigo. Mas a história que ocultam está envolta em mistério, intriga política e agitação religiosa sem par. Para entendermos como as pistas da Câmara Funerária de Tutankhamon nos podem levar até Nefertiti, temos de retroceder cerca de 3.500 anos, a uma época em que o Egito estava no auge do seu poder e influência. Uma época de paz, em que o homem mais rico e poderoso do mundo era o faraó Amenhotep III. Os egípcios acreditavam em vários deuses. O rei dos deuses era Amon. Graças à generosidade dos faraós, os sacerdotes de Amon haviam enriquecido e tornaram-se corruptos. Construíram enormes templos de adoração para o seu deus, mas secretamente pretendiam manipular o rei para servir os seus propósitos. Com o passar dos tempos, a balança do poder inclinava-se mais para o lado dos sacerdotes de Amon do que para o do faraó. Embora mantivesse a adoração a Amon, Amenhotep III identificava-se pessoalmente com Atom, ou seja, o disco solar, uma manifestação do deus solar, e empenhou-se em restabelecer o poder faraónico, tal como existira na época das pirâmidas. Da sua esposa, a rainha Tii, Amenhotep III teve dois filhos. Morreu depois de ter governado durante 37 anos. Ninguém sabe o que aconteceu ao primogénito, mas quem se tornou rei foi o mais novo dos seus filhos, que governou inicialmente como Amenhotep IV. No início do seu reinado, também ele reconheceu os deuses tradicionais, mas rapidamente virou a adoração egípcia num caos. It wasn't immediately apparent that he held, should we say, heretical views. But by year five, he changed his name. He changed his name to Akhenaten. Amonophis means the god Amon is content. Akhenaten means he who is beneficial to the god Aton. Something had happened. Ao incluir o nome de Aton no seu próprio nome, o faraó assinalava a sua total adesão ao deus solar e revolucionava toda a estrutura de adoração do Egito. Akhenaten renunciou a todos os outros deuses, um ato que deve ter tido um impacto devastador nos seus sacerdotes e adoradores, e com isso ganhou o título de rei herético. A busca de Nefertiti leva-nos a 450 quilómetros a sul do Cairo, a El Amarna, no centro do Egito. As férteis bargens do rio Nilo são trabalhadas hoje praticamente da mesma forma como eram há 3.500 anos atrás. Poucas coisas mudaram. As armas de fogo podem ter substituído o arco e a lança, mas o fervor religioso é tão forte como o de outrora. Numa zona nunca antes ocupada, Akhenaten levou a cabo o seu ato mais extravagante e aparentemente ilógico. Aqui fundou um enorme centro político e religioso. Chamou a esta nova capital Akhenaten, que significa Horizonte de Aton. Atualmente é conhecida como Amarna. Aqui reinou o deus de Akhenaten e aqui, Naverditi, foi a sua rainha. Ela deu ao faraó seis filhos, todas as raparigas. Foi Kia, uma mulher de estatuto inferior, quem deu à luz Tutankamon, o herdeiro do rei, chamado então Tutankaton. Só no século XIX Amarna ganhou importância, quando uma camponesa, escavando numas ruínas, encontrou uma caixa. A caixa continha cerca de 300 tabuinhas de argila, que constituíam o único arquivo diplomático do século XIV a.C. Era a correspondência trocada entre os governantes e as principais figuras do mundo antigo. Um testemunho que mostrava a intimidade de reis e governos. Um raio de luz lançado sobre as personagens do período e sobre o império destinado ao colapso. Na cidade de Akhenaten viviam de 20 mil a 50 mil pessoas. Além das habitações do povo vulgar, havia maravilhosos palácios para o rei e para a sua rainha e casas de campo para os ricos. Os edifícios mais extraordinários eram os templos. Ao contrário das outras estruturas escuras e tenebrosas em que se cultuavam os antigos deuses, estas eram abertas à luz solar, especificamente projetadas para adorar o único deus, Aton, o disco solar. Apesar da abertura da arquitetura do templo, a nova religião de Akhenaten era ainda mais reservada do que a tradicional religião egípcia. Só o rei e a sua família próxima tinham acesso direto ao deus Aton. Os restantes homens e mulheres vulgares só podiam realizar a sua adoração através deles. No Museu do Cairo, Nicholas Reeves encontrou provas que sugerem que o povo estava sujeito a uma opressão religiosa. não são as inscrições feitas do rei que eu acho que devemos olhar para ter uma sensação sobre o que estava acontecendo em Amarna para o homem comum. São os pequenos objetos que, eu acho, que dizem a história da verdade. Por exemplo, se olhamos a esse escarab de King Amonhotep III, que foi encontrado em Amarna, vemos que o nome Amon foi excisado em o que eu posso dizer é um formato de self-censorship. É obviamente não é fácil ser encontrado em posse de objetos bearing o nome do o homem amon. Isso não foi feito por aconáton as agentes porque, enquanto oficialmente fechado, essa peça foi, eu acho, privado. Isso mostra a verdade clima de Amarna. Para mim, é um clima de medo. de novo. E um clima de novo. Dizem de novo. Dizem de novo. Se um clima de novo. Ainda de novo. Um clima de novo. O que vai acontecer? É um clima de novo. Bem. Em frente de todos os ebpsinos. Um clima de novo. Dizem de novo. Isso é louco. Um clima Ele dizia, eu o vou matar. O todo o país estava contra este homem. Mas este homem, Akinaton, foi só suportado por uma mulher poderosa, Nefertiti. Nefertiti, cujo nome significa a bela que chegou, parece ter sido ao princípio a maior aliada de Akinaton, além de sua mulher principal e rainha. Também ela adotou um nome atoniano, Nefer Nefero Aton Nefertiti. O amor do rei por ela era tão grande que vários relevos de pedra espalhados um pouco por todo o lado, mostram o faraó e a sua rainha em íntimas cenas familiares, até então absolutamente inusitadas. Sobre a sua Nefertiti, ele escreveu, De belo rosto, coroada com a dupla pluma, senhora do alto e do baixo Egito, esposa do rei, sua amada Nefertiti. A lenda da sua enorme beleza continua a fascinar os eruditos de todo o mundo. Ela é a priestess da arte e culto, então sabemos muito sobre essa aspecto de coisas. A gente tem uma sensação de que ela também era muito poderosa atrás da escenação, na administração da época. Ela teve uma grande influência, uma imagina, na sua irmã. Inicialmente, ela era a queen. As Akhenaten's reign went on, it seems that she was given more and more faraonic prerogatives, more and more power. We see her wearing the kinds of headdresses that only pharaohs are shown with. We see her performing the kinds of actions that only pharaohs are shown doing. And all of this while she is queen. This is certainly an indication that she was an important part of Amarna. It's possible that Nefertiti had been able to increase his power in virtue of some kind of deficiency of Akhenaten. Many statues and relevos represent them with physical characteristics and vulgars. His face and his members appear alonged. And the aspect of his body, with ancaes redonded, is almost feminine. You know, Nefertiti has... an aura surrounding her. I believe that she was maybe the most powerful lady in ancient Egypt. Because she took one role that was only connected with kings, which is shown smiting an enemy. This is only something that connected with the king, not with the queen. Akhenaten partilhava o seu trono com um corrigente. Como a maior parte dos reis egípcios eram homens, os egiptólogos assumiram que o corrigente de Akhenaten era um homem. Esta suposição provocou um número extraordinário de conclusões. Este baixo relevo, numa pedra comurativa ou estela, proveniente de Amarna, foi durante anos considerada como mostrando Akhenaten e o seu corrigente masculino num íntimo abraço homossexual. Entretanto, o professor John Harris, que inspirou grande parte do trabalho de Nicholas Reeves sobre este período, trouxe uma nova e radical interpretação. É o que era o seu corrigente? Sim. E eu estava mentalmente castando-se em fotos e pensava sobre este estela e percebi que não era um homem, mas um homem e uma mulher. Ele tinha que. E isso começou a me pensar sobre o todo o mundo da final do Amarna period, e o que realmente aconteceu a Nefertiti, e como ela se relacionou a outras pessoas que apenas apareciam depois que ela desapareceu. O que é certo é que Akhenaten tinha um corrigente. O que é certo é que o nome do corrigente era Nefer-Neferu-Aten. Este nome era um nome que foi usado por Nefertiti. Isso, mais algumas pictórias evidências, parece que pointe a Nefertiti sendo apontada de Queen para co-regente no final do Reino de Akhenaten. Berlim, a capital da Alemanha, tem uma das melhores coleções da Europa de objetos egípcios. E aqui, no Museu Stadlir, o Dr. Rives encontrou mais provas para apoiar a sua teoria de que Nefertiti foi corrigente. O nome de um rei ou de uma rainha é normalmente colocado no interior de uma cartela. E as cartelas de Nefertiti e de Akhenaten, numa estela inacabada, confirmam que ela desfrutava do poder e do estatuto de um faraó. O que é muito interessante sobre isso é o que o sculptor tentou representar sobre este modesto pequeno monumento. não um rei e sua rei, mas dois reis. Uma rei é sempre mostrado com um cartucho. Um rei é sempre mostrado com dois cartuchos. Agora, em frente de essas cartuchos, a 4ª cartuchos foi desfazido em, obviamente, porque é um pecado e não está espada muito bem. Então, o que temos aqui é evidente que Nefertiti de fato as corrigente com Akhenaten. Nefertiti desapareceu. Agora, que não foi morte ou desgracia. E aí, de repente, aparece um character que é substancialmente a mesma e com substancialmente o mesmo nome, mas como co-regente. Enquanto Nefertiti era rainha, expandiu o seu nome oficial para Nefer-Néfero-Aton-Nefertiti. Depois, Nefer-Néfero-Aton-Nefertiti desaparece. Exatamente na mesma altura em que surge um novo co-regente, chamado Ancaparure-Néfer-Néfero-Aton. Nome esse que depois volta a mudar para Ancaparure-Semen-Karré. O faraó que sucedeu a Akhenaton chamava-se Semen-Karré. A explicação mais plausível é que fossem todos a mesma pessoa. Em Amarna, há também mais provas evidentes de que Nefertiti recebeu o mesmo estatuto de um faraó. Akhenaton construiu um túmulo real para si próprio como ponto central de uma nova cidade, escavado na rocha viva dos rochedos do deserto ocidental. Para os habitantes da cidade, o sol parecia nascer nesse local entre uma depressão natural das montanhas. E era aqui que renascia todos os dias o próprio poder régio de Aton. No final do século XIX habitantes locais encontraram o túmulo real. Há muitos vaziatos dos seus tesouros. No interior encontraram-se várias salas. Um conjunto de câmaras tinha sido destinado a Akhenaton e à sua mãe, Rainha Tii. Outra para uma das suas filhas e para Kia, a sua segunda esposa, enquanto uma terceira se destinava claramente a Nefertiti, a sua amada rainha e corregente. a semana. burial chamber de royal tomb é este aqui. O original tomb de Akhenaton era intended era muito long e e ir irei mais O que converte o túmulo real em algo único é a existência de um segundo túmulo. Junto à entrada principal, encontra-se o anexo de salas por acabar no final de uma sinuosa passagem. Foi preparado muito provavelmente para Nefertiti e seguiu o plano de um túmulo real, semelhante ao do próprio Akhenaton. Mas há mais provas que sugerem que Nefertiti morreu como um rei e não como uma rainha. Em 1912, um grupo de arqueólogos alemães começou a escavar em Amarna, em casas de campo privadas da cidade de Akhenaton. Encontraram uma oficina de um artista com muitas esculturas ainda no local. Uma era especial. Estava de cabeça para baixo e foi recuperada no seu estado original. Miraculosamente preservado pela areia, o busto de Nefertiti tornar-se-ia um dos mais famosos ícones do Egito. O busto foi levado para a Alemanha e foi instalado num lugar de destaque no Museu de Berlim. Dez anos mais tarde, os egípcios reclamaram o seu regresso. Mas devido ao aspecto aparentemente ariano, Adolf Hitler interveio. Afirmou, o que os alemães têmem é seu. E ordenou que Nefertiti permanecesse na Alemanha. Quando os arqueólogos alemães descobriram a cabeça de Nefertiti, na mesma pequena sala encontraram também o busto do seu companheiro. O contraste entre as duas cabeças não podia ser mais evidente. Enquanto a beleza de Nefertiti sobreviveu a todos os elementos e a 3.500 anos, a cabeça de Akhenaten estava feita em pedaços. Não foi só uma cabeça a ser esmagada. Houve um movimento organizado que, com o tempo, eliminaria toda a memória de Akhenaten e de todo o período amarniano. Porque foi Nefertiti poupada. Mesmo antes da morte de Akhenaten, parece que ela tinha começado a restaurar a adoração de Amon e de outros deuses. Isso concedeu-lhe um indulto temporário. Depois da morte de Akhenaten, o herdeiro legítimo do trono era o seu afilhado Tutankamon. Mas parece que Nefertiti tentou conservar o poder de uma forma extraordinária e radical, recorrendo ao rei de uma potência rival, os hititas. Algum momento, no fim do período Amarna, uma rei da Ígipe escreveu aos hititas, dizendo que o seu marido morreu e que não tinha filhos. E ela não era capaz de levar o que chamava de servo dela para ser o seu marido. E, por isso, pediu-lhe o rei dos hititas de enviar um dos seus filhos, um príncipe, para casar-lhe e ser rei na Ígipe. Mesmo quando o rei Tita finalmente acedeu, tal casamento aos olhos egípcios teria sido a pior das traições. E quando o príncipe Tita, chamado Zanansa, estava a caminho do Egito, foi assassinado. Pouco depois, a própria Nefertiti desapareceu e Tutankamon tornou-se rei. Para a cidade de Akhenaten, os dias de glória chegavam ao fim. Tebas, a antiga capital religiosa, voltava a ser favorecida. No total, o período amarniano durou menos de duas décadas e, no final, os sacerdotes de Amon voltavam a ter o controle. Uma das coisas que parecem certas, porém, é que Tutankamon apoiou novos preços no todo o país. Se isso foi porque as velhas preços foram desabandadas, ou se foi uma tentativa de estabilizar uma nova força política, não sabemos. A intriga política e as traições não eram novas para os faraóis. 600 anos antes, a rivalidade no poder levaram o assassinato de Amenamis I. E, 200 anos depois, o mesmo aconteceria com Ramsés III. Talvez Akhenaten tenha conhecido um destino similar antes de Nefertiti se ter apoderado do trono. O que é certo é que Tutankamon morreu prematuramente. As lesões do crânio sugerem um forte golpe. O jovem rei morreu antes de ter tempo de construir o seu próprio túmulo, a sua passagem para os deuses. A sorte recaiu no seu sucessor e guardião, um militar chamado Ai, que se pensa ser o pai de Nefertiti. Antes de subir ao trono, Ai tinha, como era costume, de preparar um funeral digno para o jovem no ancestral cemitério do Val dos Reis. Mas só tinha 70 dias, o tempo tradicionalmente requerido para o processo e os rituais da mumificação. O que conseguiu foi assombroso, como revelou a descoberta de Carter e de Carnarvon, em 1922. Mas como conseguiu? Tratar do próprio túmulo era fácil. Descobriu uma câmara subterrânea pré-existente e adaptou-a para ser utilizada por Tutankamon. Mas onde encontrou o magnífico equipamento funerário para o encher? Teria sido feito para ele? Ou tinha sido feito para outros membros da família real? Agora, as pistas na câmara funerária de Tutankamon começam a revelar o que ocorreu neste traumático período antigo. Nicolás Reeves encontrou a resposta. Não havia tempo para começar do zero. Aí, simplesmente saqueou os túmulos de Akhenaton e de Nefertiti em Amarna. As provas encontram-se entre o próprio equipamento funerário. Muitos objetos foram originalmente feitos para um faroló feminino, provavelmente Nefertiti, como esta estatueta com ancas de mulher. Mas a peça mais óbvia é uma estátua de ouro do faroló. em cima de uma pantera e que tem seios de mulher. Outras peças também tinham sido deliberadamente alteradas. A câmara funerária continha quatro enormes santuários de madeira dourada, encaixados uns nos outros. Mas o segundo e o terceiro tinham sido reinscritos. Os nomes foram alterados para os adaptar ao seu novo proprietário. Até o próprio sarcófago de pedra tinha sido adaptado para ser usado por Tutankhamon. Marianne Eton Krauss observou que escapou a Howard Carter. Todo o desenho tinha sido drasticamente modificado. Inclusive, a representação das deusas nos cantos foi modificada. As asas só aparecem nos sarcófagos dos faraós homens. Assim, este acréscimo tardio poderia significar que o sarcófago foi originalmente preparado para uma mulher. Poderiam os egípcios tê-lo feito para o antecessor de Tutankhamon? Seria o de Nefertiti? Nicolas Rives descobriu que mesmo os sarcófagos mostravam sinais de terem sido modificados. Tutankhamon é representado na tampa do sarcófago de fora usando um tocado usado somente por Akhenaton. As inscrições no caixão do meio tinham sido alteradas. E o desenho do sarcófago mostra ter sido originalmente construído para uma mulher. Mesmo o sarcófago interior tinha sido modificado. Por cima da gravação original tinha sido acrescentada toda uma segunda camada de decoração. A mudança mais surpreendente Todas, contudo, foi aquela que foi praticada na mais famosa imagem de Tutankhamon, a sua máscara de ouro. Um exame minucioso por detrás da orelha revela uma junta e por dentro há remates que unem o rosto que foi modelado separadamente. O rosto original foi removido e substituído pela máscara de Tutankhamon. Os surpreendentes 80% do equipamento funerário de Tutankhamon eram em segunda mão. Não restam dúvidas de que os ricamente fornecidos túmulos reais de Amarna tinham sido saqueados para equipar o de Tutankhamon. Mas se Acanatona e Nefertiti tinham sido despojados de todos os seus tesouros, o que fizeram os egípcios com os seus corpos? A distância entre os túmulos reais de Amarna e o Val dos Reis em Tebas é de mais de 400 quilómetros. A maior parte da viagem fazia-se de barco pelo rio Nilo. Este foi o caminho que fez o cortejo fúnebre de Amarna e este foi o caminho que as múmias tiveram de fazer. Em 1907, o americano Theodore Davis encontrou um misterioso túmulo no Val dos Reis. Começou a ser conhecido por KV-55 e era a chave para se perceber o que aconteceu aos mortos de Amarna. Foram reenterrados em Tebas com o equipamento funerário de que Tutankhamon não necessitou. No interior do KV-55, Davis encontrou somente um sarcófago reutilizado, um corpo e alguns tijolos com o nome de Akhenaton. Havia também um altar dourado com o nome da rainha Tii que fora desmantelado. Na antiguidade, o túmulo tinha sido violado e o que era impressionante é que a identidade da múmia tinha sido esquecida. Haviam arrancado a máscara e suprimido as cartelas. Até o próprio corpo tinha sido profanado e o rosto fora provavelmente esmagado com uma pedra quando os violadores deixaram o túmulo. A identidade e a idade do corpo foram discutidas durante anos. Embora o crânio estivesse quebrado, as análises com raio-x sugeriram uma relação de parentesco próxima com Tutankhamon. Não obstante, em 1988, o corpo do túmulo 55 foi examinado em detalhe por um dentista de Michigan, um médico e antropólogo egípcio. Compararam-no com outras múmias reais. A múmia era sempre mais parecida àquela de Tutankhamon de todas as múmias que estudávamos, todas as mentes que estudávamos. Mas quando a reassemblamos para que ela fosse funcionarmente correto, uma semelhança tão estreita confirmava que os corpos estavam intimamente relacionados. A primeira suposição foi de que se tratava da rainha Tia, a avó de Tutankhamon. Mas agora os espíritos reexaminaram os ossos e surgiu uma nova teoria. Mas poderiam eles indicar a sua idade? Mas nós tínhamos uma vantagem que as outras pessoas não tinham. Nós tínhamos x-rays do todo o esqueleto, incluindo os longos, e os x-rays dão a outra dimensão que eles não tinham. Então, nós tínhamos uma oportunidade para refinar a sua estima. Mas, certamente, se o Tutankhamon, por um padrão, era de cerca de 20 quando morreu, a mãe do túmulo 55 deve ser considerável mais velha. Mas o nosso melhor é entre 35 e 40. Anatomicamente, há apenas dúvida de que o corpo do túmulo 55 seja o do próprio Akhenaton, o pai de Tutankhamon. O que é significativo é que o corpo não tenha sido abandonado, como alguns julgavam que pudesse ter acontecido, mas sim cuidadosamente reenterrado numa réplica virtual da principal câmara funerária de Amarna. Então, o que aconteceu a Nefertiti? Presumávelmente, ao mesmo tempo que Akhenaton e sua mãe T foram trouxer de Amarna para manter a segurança, você tem que assumir que Nefertiti foi trouxer ao mesmo tempo. Então, provavelmente, ela foi escutada em algum lugar no Vale dos Reis. Parece que toda a família real foi trazida de Amarna e enterrada em segurança em Tebas, no Vale dos Reis. Mas cerca de mil antes de Cristo, a administração oficial do Egito decidiu abandonar este cemitério real, tal como fizera com o de Amarna, 300 anos antes. Todos os túmulos conhecidos foram esvaziados e os seus tesouros recuperados. Ironicamente, devido ao ódio que a revolução de Akhenaton inspirou, todos os nomes dos reis de Amarna foram banidos dos registros oficiais. Com os reinados de Akhenaton, Semenkarré, Totankamon e Aia expurgados, foi como se nunca tivessem assistido. Assim, ninguém pensou em procurá-los ou a Nefertiti. Se você olhar ao final do Amarna period, é um fato que nós temos mais nomes e conhecemos mais pessoas e temos mais mais equipamentos de funería que nós realmente temos de burias ou de bodies. em 1922, o serviço de antigüedades egípcias concedeu a Howard Carter permissão para escavar numa área final do Val dos Reis. Ele encontrou o túmulo de Totankamon quase imediatamente. Assim, não precisou mais de escavar. Há provas evidentes de que pode ser a localização dos túmulos que estão por descobrir. Em 1978, uma equipa experimental do Stanford Research Institute dirigida pelo geofísico Lambert Dolphin levou uma equipa de sondagem sísmica para detectar túmulos não descobertos no Val dos Reis. Em primeiro lugar, instalaram-se num túmulo situado acima do de Totankamon e apontaram o sonar para baixo, em direção ao túmulo do Jovem Rei, para controlar e avaliar os níveis de ressonância. Depois, mudaram-se para o túmulo de Totankamon e apontaram o sonar para a concessão não escavada por cárter. O Valle de Kings tem tombs os reflexos acústicos indicavam túmulos desconhecidos exatamente no mesmo triângulo que Howard Carter reservou para a escavação, mas que deixou por acabar. Nos últimos 75 anos não foram autorizadas nenhuma escavação importante no Val dos Reis. Agora, pela primeira vez desde a descoberta do túmulo de Totankamon, o Serviço de Antiguidades Egípcias, em resultado da extensa investigação do Dr. Reeves, deram-lhe permissão a ele e à sua equipa de especialistas. Como se sente? nervoso, sim, eu acho nervoso. Acho que que o trabalho de qualquer tipo de trabalho em um área como o Valle de Kings é uma coisa muito pressão. As pessoas têm expectativas que podem ser bastante invernos. Se o Dr. Reeves encontrar o túmulo de Nafertiti, o mistério em volta da rainha dos faraós pode finalmente ser resolvido. Mas qual é a atitude contemporânea em relação à maldição de Tutankamon? Estarão perigos desconhecidos à espera? Você sabe, se você descobre uma tomba aqui e você entrar na tomb pela primeira vez, você estará com germes que ninguém pode ver. E isso aconteceu com o Lord Carnavon. E isso é eu recomendo meus colegas todo o tempo. Se descobrimos uma tomba, você abri por dois dias, até que o frio saque e o frio saque e o frio E também, você nunca se escova quando você se escova. Porque se escova, isso será aberto para qualquer germe que te atire. Então, a palavra cursa, se você olhar para isso, não existe. E se os arqueólogos encontrarem um túmulo e não houver qualquer tesouro, ficarão decepcionados? Quando o túmulo foi primeiro descobrido, o que a gente se emociona foi a possibilidade de que possam ser documentos que saibam daquele túmulo que nos contariam o que era o período e, claro, não havia nada. Então, se um túmulo foi descobrido, a grande esperança não é cheia de ouro e de estatuas mas temos isso, temos o túmulo o que queremos são documentos, queremos a história. Nicolas Rives reuniu uma impressionante equipa de especialistas internacionais. Depois de uma inspeção preliminar e com o apoio das autoridades egípcias, começaram as escavações no final de 1999. Foram todos relutantes em fazer especulações e preferiram ser cautelosos. Mas se tivessem descoberto um túmulo e se se tratasse da última morada de Nefertiti, teria sido uma espetacular descoberta. de Nefertiti, no 4 de novembro, quando Carter descobriu a tomba de King Tut, eu acho que vamos ter um dia assim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto